Eu sou pesado na Arizona, me diga também Eu vou, eu sou parede, eu sou parede Eu sou pesado na Arizona, me diga também Eu sou te Wolverine E eu sou te Hugh? Eu sou o Sílvione Eu vou, eu vou, eu vou Eu subi lá na terra do Cerro Eu sempre vou Eu vou, eu vou, eu vou Foi pôr choquem na radeira do perron Eu me peguei e não me toque Por favor não me provoque Eu só que era meu ingresse Passa